Será mesmo que esperar pelo voo de graça na sala VIP do aeroporto e sem pagar uma fortuna numa coxinha só é possível pra quem vai viajar pra fora do país? Bom, que sala VIP não é só pra magnata, isso vocês já sabem, porque eu já contei pra vocês e também ensinei por aqui no canal do YouTube como você faz pra acessar gratuitamente. Mas o que muita gente não sabe é que também dá pra você acessar sala VIP em voos domésticos, voos nacionais pelo Brasil, e você não precisa esperar uma viagem para o exterior pra você aproveitar esse benefício de acessar sala VIP. Então fica até depois da vinheta que eu já venho te contar mais. Eu sou a Rafaela Moulassa, especialista em milhas, apaixonada por viagens e uma boa sala VIP. E claro, né gente, você esperar o seu voo com todo o conforto, ai, não é só pra quem quer, é pra quem pode e tem conhecimento, que é o que vocês vão adquirir aqui. Quando eu faço um voo aqui pelo Brasil mesmo, e eu posto uma fotinha lá no Instagram, eu já logo recebo a pergunta assim, Nossa Rafa, mas também dá pra acessar sala VIP em voo nacional? Tem sala pra nós que vamos voar pelo Brasil? Como eu faço pra acessar? E sim, gente, temos dezenas de salas VIP aqui pra voos nacionais no Brasil, e inclusive só está aumentando esse número, viu? Quase todo mês tem uma nova sala VIP surgindo. Recentemente, nós tivemos a inauguração das salas VIP em Maceió, João Pessoa, Tocantins, que são locais que ainda nem tinham lounge VIP igual São Paulo, Rio de Janeiro, também teve em Foz do Iguaçu Nova, e a gente adora essas novidades, né? Quanto mais opção pra gente, melhor. Manda mais que a gente aceita. Mas bora lá então, que eu vou detalhar pra vocês como que funcionam essas salas aqui nos voos nacionais. Bom, eu já falei aqui no canal pra vocês sobre os programas parceiros que dão acesso à sala VIP aqui no Brasil, que são Priority Pass, Lounge Key e Dragon Pass. A forma que eu acesso por aqui e ensino pra todos os nossos alunos é por meio dos cartões de crédito que tem parceria com esses programas. E eles oferecem entradas gratuitas na sala VIP como um benefício pra você ter esse cartão de crédito. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo que eu falo dos programas, clique no link que tá aparecendo aqui em algum lugar da sua tela e já coloque esse vídeo pra você assistir em seguida, porque lá vai ter os três programas mais populares de salas VIPs do mundo inteiro e você precisa saber. Os cartões, junto com o programa parceiro, geralmente oferecem uma quantidade de acessos a salas VIPs por ano. E essa quantidade varia de acordo com o benefício que o seu cartão oferece, com a categoria do seu cartão de crédito. E aí que entra dúvida. Muita gente acha que eles podem ser usados somente em voos internacionais, quando essa quantidade de acessos também podem ser usados pra voos domésticos. Eu acho que é porque os nomes já são gringos, né? Priority Pass, Lounge Key, Dragon Pass. A galera acha que é só no exterior. O nome é internacional, mas tem muita opção de salas VIP pra voos domésticos também. E vale lembrar que existe a possibilidade de ir nesses espaços exclusivos pagando um valor de entrada. Mas essa não é a forma que eu ensino aqui no curso Milha Sem Segredo, justamente porque nós ensinamos os nossos alunos a terem cartões maravilhosos que dão acessos gratuitos a essas salas VIPs. E você nem precisa ser magnata pra conseguir eles. Mas ó, agora tem um ponto de atenção. Se você é uma pessoa que viaja bastante pro exterior e costuma acessar salas VIPs, você já deve ter ouvido falar que nem sempre vale a pena entrar nas salas VIPs do Brasil, aqui quando o voo é nacional. Por quê, gente? É uma resposta muito simples. A minha opinião sobre isso é, eu acho que realmente vale a pena você analisar porque tem lounges pra voos internacionais que eles são bem maiores, mais confortáveis, tem mais opções de comidas, de bebidas alcoólicas, espaços pra dormir. Então se você vai fazer um voo internacional e tem que chegar bem antes no aeroporto, você vai realmente aproveitar muito lá. Só que como eu disse pra vocês, nós temos dezenas de salas pra voos domésticos e óbvio que tem algumas bem fraquinhas, que nem compensa o crime. Exemplo, uma lá de Congonhas, que é a sala de vantagem. Eu falo, gente, nem entra. E também vale a pena analisar quanto tempo você tem até o próximo voo pra saber se vale a pena você gastar esse acesso. Então em Congonhas mesmo, que é um aeroporto que eu frequento bastante, tem três salas lá. Todas são fraquinhas. E geralmente eu só vou se tiver bastante tempo porque o meu cartão tem acesso ilimitado. Mas eu nunca gastaria um acesso de sala VIP com aquelas salas sabendo que eu ia viajar, por exemplo, pro exterior e poder acessar o aeroporto de Guarulhos. Mas também tem salas maravilhosas domésticas, como em Brasília, Porto Alegre, lá no Galeão, no Rio de Janeiro. Uma que ganhou meu coração também, gente, foi em Curitiba. Tem até mesa de doces. Inclusive, você que já acessou alguma sala VIP aqui no Brasil, me conta aqui nos comentários qual sala que você acessou e se você gostou, acha que vale a pena ou se você acha que não vale a pena o acesso do cartão de crédito. Então é isso sobre valer a pena ou não. É sempre muito relativo. Mas a minha opinião é, se você tem acessos que são limitados, uma certa quantidade de acessos por ano, você pode analisar se você vai fazer viagem pro exterior. Se você não vai fazer, você analisa se a sala VIP já tá muito lotada, se tem fila de espera, se você vai ficar 20 minutos na sala, se você vai ter 3 horas pra esperar seu voo. Tudo isso você leva em consideração. E ó, cuidado no tempo que você vai ficar lá pra você não perder o seu voo. Isso já aconteceu com várias pessoas que acessam a sala VIP ali, bem, fica mal acostumado naquele conforto, quando vê, passou da hora de ir pro portão de embarque e acabou perdendo o voo, tá? Então você tem que ver até se a sala, ela é longe ou próxima de onde vai ser o seu portão. Principalmente em aeroportos maiores, às vezes aeroporto que você nunca frequentou. É bom até ir ver o portão antes de entrar na sala VIP. Mas voltando à questão dos acessos, como eu falei antes, alguns cartões, eles liberam acessos ilimitados às salas VIPs. Uma opção bem interessante, especialmente pra voos nacionais, são alguns cartões Black do Bradesco. Gente, só essa dica já vale você deixar seu like nesse vídeo. Anota aí, ó. Cartões. Elo Nankin, America Express, Elo Diners, o Visa Eterno, que são cartões já um pouco mais exclusivos, eles têm acesso ilimitado às salas do Bradesco e parceiras, o que pode ser uma ótima opção pra você que viaja bastante pelo Brasil e você ainda pode levar um convidado e mais os filhos de até 16 anos sem pagar nada. Os dois cartões mais top, que é o Visa Eterno e o Elo Diners, eles são mais exclusivos e difíceis de conseguir. Mas o Elo Nankin e o America Express, que é o De Platinum Card, já tiveram várias oportunidades, inclusive de isenção de anuidade vitalícia, ou seja, você vai ter o cartão de crédito sem pagar anuidade pra sempre, porque a gente avisa pros nossos alunos e muitos conseguiram. E tem muitas salas em vários aeroportos do Brasil inteiro que são parceiras do Bradesco. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site onde explica direitinho os cartões, as regras, e tem até a lista de salas VIPs Bradesco e das parceiras nos aeroportos pra você acessar. É sério, essa dica valeu o vídeo inteiro. E aí nesse caso, se o seu cartão dá acesso ilimitado, com certeza vale a pena nem que seja pra você ir lá tomar um cafezinho, uma água, acessar a internet, carregar o computador enquanto espera o seu voo de maneira mais confortável. E aí a gente não pensa nem duas vezes. Mas pra quem tem o acesso limitado pelos programas, vale sim você refletir e escolher com sabedoria a sala que você vai acessar. Inclusive, uma diquinha de mãe também agora, pra quem deve estar se perguntando assim, Em quais aeroportos tem sala VIP aqui no Brasil? Rafa, eu vou fazer uma viagem e eu vou passar pelo aeroporto de Vitória. Eu não sei se lá tem sala VIP. Então, mais uma dica de ouro. Aqui a gente usa o aplicativo Lounge Bunny. Lá você cadastra os seus cartões de crédito e você busca o aeroporto que você vai passar e ele já te mostra quais salas VIPs tem disponível naquele aeroporto e se o seu cartão dá acesso gratuito ou não. Assim você consegue concentrar todas lá e escolher também qual que vai ser a melhor sala VIP pra você. E se você quer saber mais, descobrir onde tem salas, a gente tem um vídeo aqui no canal. É só você clicar também aqui no link da tela que é o guia completo pra você encontrar a sua sala VIP. Lá a gente te ensina ainda mais sobre isso. Olha, não é por nada não, mas só essa dica do aplicativo final já vale a sua inscrição no canal se você ainda não é inscrito. Tô aqui chateada, falei até e ainda nem pra você deixar o seu inscrito aqui pra aprender ainda mais sobre milhas. Acho que só se você não quiser. E agora, aquela hora que eu falo pra você o mundo das milhas e cartões é cheio de oportunidades, cheio de novidades e claro que você também precisa ter acesso a tudo que é mais exclusivo sem precisar gastar a mais pra isso. E pra isso também te convido a você conhecer um pouco mais sobre o treinamento de milhas mais completo do Brasil, o Milha Sem Segredo. E se você quiser saber mais sobre ele, é só ler a legenda desse vídeo que tem uma surpresa pra você. Até logo!